Aumento o paredão, que eu não quero escutar meu coração Eu só vou beijar a boca do litrão, tô de boa só amando a curtição Aumento o paredão, que eu não quero escutar meu coração Eu só vou beijar a boca do litrão, eu tô de boa só amando a curtição E o chão, e o chão, o chão, o chão E o corpo arrefear, e coxa com coxa, e vem com a latinha até sumar pingar Então deixa, 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 deixa o lambadão Deixa, 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 deixa o lambadão Deixa o lambadão, bebê!